E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Núbito 3 aqui na área pela centésima, quadragésima, quinquagésima vez nos últimos 15 minutos, tentando gravar uma partidinha aqui de BO3. E vai ser muito legal se conseguir gravar essa, porque estou com alguns inscritos, apesar de só aparecer um, mas ó... Ih, caiu todo mundo! Sem brincadeira, eu tinha uns 4 inscritos fora esse Assassino 64BR. Vou até falar aqui quem eram os caras, porque é sacanagem, os caras caíram de novo, mano. Estava esse... Esse M.M. Douglas, Nunes Dark, Rio Kanza, estava toda essa galera aqui na party e todo mundo caiu, mano. Vem aqui. Ali atrás tinha mais um. Todo mundo caiu, mano. Realmente o BO3 está complicadíssimo, galera. Você tem que realmente querer jogar muito pra conseguir pegar uma partida, viu? Tá tenso. Mas vamos tentar, vamos tentar. É engraçado, o BO3 não trava mais, porém não te deixa jogar, né? Simplesmente não te deixa jogar. Porque você tá aqui jogando e de repente você cai, dá o famoso eterno Roast Migration. Eterno. Fica uma hora e meia dando Roast Migration. É um inferno. Então, tipo... Você consegue jogar e não consegue, né? Caralho, mano. Como eu sou noob. Chega a dar raiva. Opa, opa. Eu vou fazer o rapa aqui. Ah, só porque eu falei, né? Ah, caiu de novo, mano. Tomando... Ó, galera, até esse inferno. Simplesmente tá esse inferno jogar Black Ops 3. Eu vou... Eu vou tentar... Mais uma vez. Eu juro que eu vou tentar só mais uma vez. Não vou nem para a gravação. Não vou nem para a gravação. Vamos ver quem chega aqui. E eu vou tentar só mais uma vez. Beleza, galerinha? Vamos com calma aí. Porque assim... Eu já tô puto. Tá todo mundo puto. Mas eu vou tentar mais uma. Que puta que pariu. Aí, já tá todo mundo aqui. Eu nem... Eu nem parei... Eu... Fala. Não, mano. O foda dos zombies é que se a gente for longe eu não vou conseguir ficar muito tempo, tá ligado? Eu vou... Eu não parei a gravação. Desde a última partida eu não parei. Então tá aparecendo todo mundo aqui na gravação. Então... Vamos... Vamos tentar... Vamos tentar jogar mais uma só, mano. Beleza? Acho que agora... Vamos rezar para que vá, né? Pelo menos que ninguém mais caia, mano. Ô, deu maior raiva. Na hora que a gente entrou na partida caiu todo mundo, mano. Se foder. Puto, é verdade que já caiu... Não? É, já caiu um. Ah... Vamos que vamos. Pelo menos apareceu o nick de todo mundo. Assim não sacaneia ninguém. Caiu mais um, será? Não. Vamos que vamos, galera. Por enquanto não caiu mais ninguém. Bom sinal. Será que o host tá com a gente? Porque tá todo mundo verde e amarelo nas barrinhas. Mas olha a lag. Que coisa linda. Tá que pariu. Parece que... Olha que bizarro, mano. Que bizarro. Na boa, mano. Ah, desencano. Desisto. 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 Beleza, galerinha? É isso aí, galera. A BO3 tá exatamente isso. Tá impossível de jogar, galera. Eu vou... Eu vou nessa, mano. Que eu tenho mais uns bagulho pra fazer. É... Mas a noite eu entro, mano. Beleza? Aí não aceita jogar mais a noite. Tranquilo? Mas fica valendo esse vídeozinho aí. Eu vou postar ele. E... E é isso aí. Valeu, valeu. Pera aí. Pronto. Pronto. Então, mano. Agora é como assim. Eu tô gravando direto na placa de vídeo, né? Então, eu só... Pela gravação já com o áudio direto, eu só renderizo no computador, né? Faço aquela introduçãozinha. Meu, eu tô upando ele... Aqui na minha internet de casa eu tô upando em mais ou menos 20 minutos, meia hora. Mas a internet aqui... É, a internet aqui é rápida. Aqui eu tenho 30 gigas, mano. Lá no meu irmão, cara, 2 gigas. Eu fiquei quase 6 horas pra upar, mano. Absurdo, né? Mas beleza, meu. Valeu aí pela tentativa vocês três. Obrigado mesmo, galera. E daqui a pouco esse vídeo se pauta lá já no YouTube. Beleza? Fala. É, na madruga é mais suave, né? Também não? Firmeza, então. Se eu estiver aqui nesse horário eu vou tentar entrar, então. Beleza? A gente se vê à noite. Falou aí pra vocês, mano. Então é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like maroto. Compartilhe com os amigos. E... Se você não é inscrito, se inscreva. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.